No teatro dos sonhos, aqui na Inglaterra, deu a lógica. O Bayern de Munique não precisou fazer tanta força assim e venceu por 1 a 0 o gol de Coman. Resultado magrinho, magrinho, mas que foi suficiente para tirar qualquer sonho, esperança do torcedor do Manchester United. Além de classificar para as oitavas de final, de talvez brigar por uma vaga na Europa League. Um desfecho muito positivo para o Bayern, né? E sai novamente invicto da fase de grupos. São 40 jogos de invencibilidade, 119 gols neste período. Desde 2017, o Bayern não perde um jogo na fase de grupos. Agora vai continuar sem perder, porque não teremos mais a tradicional fase de grupos. E o Bayern está nas oitavas, mas eu acho que essa nem é tanta novidade. Porque já estava lá antes do jogo, Fred. Acho que o lado do United é o que a gente precisa falar mais. É, assim, a gente pode até falar do jogo, pode falar do único chute a gol. A única defesa do nós na partida, no primeiro tempo, num chute de fora da área do Luke Shaw. A gente pode até falar desse tipo de coisa, assim, mas eu acho que é perder um pouco de tempo. Do meu, do seu, de você, porque assim, cara... Você quer que eu vá embora, então? Não, não, não. Eu quero que você escute o que é importante também. E debata comigo, cara. É que é o Manchester United eliminado porque sofreu, por exemplo, mais gols do Galatasaray do que do Bayern de Munique. E olha que sofreu... Quatro. Cinco. Não, cinco, é. Cinco? No total. No total. Foram seis sofridos por Galatasaray, foram quatro sofridos por Copernaghen. Então, assim, é o Manchester United que não caiu hoje. Hoje foi a queda oficial, mas a queda oficiosa, a queda moral já tinha acontecido. Então, assim, é um Manchester United que se despede da Liga dos Campeões de maneira muito melancólica, na lanterna. Melancólica e vergonhosa, para usar a palavra mais correta. Na lanterna, vergonhosa. Na lanterna, vergonhosa e como a pior defesa de um clube inglês na história da fase de grupos da Liga dos Campeões com 15 gols sofridos, tanto quanto o Real Antuérpia, que entra em campo nessa quarta-feira e pode sofrer mais. Provavelmente vai do Barcelona, mas é essa turma que o United está próxima. Celtic, Real Antuérpia. Não está próximo do Ed Munique. Então, hoje foi uma formalidade. Pois é, mais uma assistência de Harry Kane. Agora são 30 contando gols e assistências, 30 participações em gols, efetivamente, do britânico. O Bayern de Munique segue o seu caminho, longe daquilo que é o ideal. Bom a gente alertar. Mas nas oitavas de final, novamente, o bicho papão Bayern de Munique da fase de grupos. A partir daqui, é outra conversa. Sem o United, mas com o Bayern. E com o Manchester United terminando a temporada, a temporada não, desculpa, a semana, visitando o Liverpool em Anfield, o líder da Premier League, que na temporada passada ganhou do Manchester United de 7 a 0. Quer dar mais alguma boa notícia para o torcedor do United? Se ele estiver aqui ainda, né? Então, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri